Bom, esse projeto pode ser visto como a integração de vários conhecimentos básicos e conta com elementos que temos conhecimento desde os primórdios da eletricidade. O projeto consiste em um sensor de umidade que será projetado com base no estudo de elementos capacitivos e suas demais aplicações. O sensor de umidade hoje tem diversas aplicabilidades. Podemos citar esse sensor sempre que tratamos do estudo de tipos de ambiente no qual a indústria ou no qual o próprio ser humano pode ser beneficiado com seu uso. Na indústria temos o caso do controle de elementos químicos, onde tem-se a necessidade da monitoração precisa das condições dos ambientes de trabalho. Podemos também citar o exemplo de plantações em estufas, onde o controle rigoroso da umidade se torna um fator extremamente decisivo na qualidade da mercadoria do produto. Bom, o sensor tem um funcionamento puramente capacitivo e é utilizando os princípios básicos da eletricidade que temos como explorar alguns fenômenos. O elemento sensor foi gerado a partir do princípio básico da construção de um capacitor, onde temos dois condutores metálicos e um dielétrico se separando. Porém, o seu diferencial seria justamente ter um elemento dielétrico que pudesse variar o seu valor conforme ocorresse a variação na umidade de um ambiente. O elemento que foi usado como dielétrico foi a cerâmica retirada de vários capacitores, uma vez que esse material é bastante sensível à absorção de água em forma de vapor, que é no caso a umidade. Podemos ver aqui que temos um exemplo de duas placas paralelas com um dielétrico no meio. Nesse caso, quando modificamos o dielétrico, temos a variação na capacitância do elemento. E aqui ao lado temos uma demonstração, no caso, dos valores dos dielétricos de acordo com o material cerâmico. O circuito de condicionamento é relativamente simples. Temos dois transitores MPN que servem de chaveamento para que o sensor possa descarregar no segundo transistor, quando a tensão no primeiro transistor for zero volts. Podemos, então, observar em um osciloscópio ligado na carga, uma forma de onda que pode variar conforme o percentual de umidade no ambiente, uma vez que foi cumprida a condição de variação de elétrico. Nesse caso, nós estaremos variando a capacitância nesse circuito e isso irá modificar a tensão de pico a pico na forma de onda. E isso que nós vamos poder estar medindo nesse circuito. Bom, este é o gráfico esperado do funcionamento dos sensores, pois está a uma exposição direta de uma fonte de vapor. Como não tivemos acesso a uma câmera de controle de umidade, todos os testes foram feitos a partir da observação temporal, ou seja, da observação da mudança na resposta do nosso sensor conforme o passar do tempo. Bom, a apresentação da montagem pode ser dividida em até duas partes. Na primeira, temos a preparação do elemento sensor. A primeira parte consiste em desenhar as trilhas, que no caso seriam as terminais do condutor do nosso capacitor, e a parte do meio seria onde seria depositado o elemento sensor, que no caso seria a cerâmica. A segunda figura aqui mostra a corrosão da placa. No terceiro momento, aqui na terceira figura, nós temos já o resultado final da placa. A quarta figura aqui indica a extração do material cerâmico, justamente dos capacitores de cerâmica. Nós simplesmente quebramos o capacitor. Quarto momento aqui, nós pegamos essa cerâmica que foi quebrada, batemos no liquidificador com água, e depois depositamos em cima da placa nossa de finalite, aqui da terceira figura, e colocamos no forno, para que? Para que ele pudesse secar e obter a última figura aqui, que é o resultado final do nosso sensor. Essa daqui é a segunda parte da apresentação da montagem, que indica o nosso circuito. Certo? É o circuito que condiciona o sinal para ser medido junto ao osciloscópio. Foram utilizados os transistores BC548, tipo NPN, lógico, resistores associados para carga e jumpers. O teste do sensor é bem simples. Nós utilizamos como fonte de vapor um inalador, e diretamente aplicado no nosso sensor, e observamos o resultado em um osciloscópio, como vocês podem ver. Aqui a máquina está ligada, pode ver que está saindo o ar, isso não dá para ver no vídeo. Mas está saindo ali no inalador, fumaça. E aqui vamos medir a diferença de potencial. Aqui, aqui está ligada, 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 está lig verde, começou com uma queda de tensão de 5 volts, caso pico a pico, e aqui nós chegamos a 4.6 volts, mais ou menos, então aqui a gente tem como averiguar que a umidade está alterando o nosso sistema. Bom, aqui na discussão dos resultados, nós temos como comparar os dois gráficos, tanto o resultado esperado, quanto o resultado obtido, foram resultados bem parecidos, todos os cálculos foram feitos no programa Console, onde nós podemos simular esses valores, mais ou menos, de acordo com, na verdade nós conseguimos simular o valor das capacitâncias, de acordo com a umidade, e logo em seguida nós utilizamos um simulador para ver qual seria o resultado da tensão, para conseguir o esperado. O resultado obtido foram ondas parecidas, porém, é lógico que teve a sua discrepância, diferença, e não foi uma coisa muito ideal, tanto é que nós tivemos alguma diferença de tensão. Quanto à discussão de preço, nós temos uma coisa muito interessante, porque o nosso sensor só utilizou praticamente capacitores quebrados, então poderia ser qualquer capacitor queimado, ou qualquer material, ou seja, ele tem uma capacidade de reciclagem muito grande. Foi qualquer material reciclável, ou qualquer material cerâmico, é uma placa de fenolite que custa em torno de R$ 1,50 até R$ 5,00, claro que tiveram o custo do gás e tudo mais, porém, um custo que podemos dimensionar exatamente para o sensor foi só em média de R$ 5,00 ou R$ 6,00, já nós temos aqui um sensor termo-higrômetro, certo? Que ele já opera de uma faixa maior de temperatura e de umidade, ele tem essa vantagem, e ele também dimensiona a umidade em porcentagem, coisa que nosso sensor não pode ser feito, porque não tínhamos como calibrar, no caso do ambiente controlado que não tínhamos, não tínhamos o ambiente controlado para que pudéssemos testar esse sensor. Porém, ele se encontra na faixa de R$ 39,80, o que é um preço também acessível, porém, é um valor bem maior do que o nosso sensor custaria. Claro que ele tem muito mais precisão, ele também tem uma certa escala, medição de temperatura e umidade, ou seja, também mais de temperatura, que tem tudo a ver com a umidade, resolução de 1% da nossa umidade, precisão de temperatura muito boa, coisa que não podemos ter certeza com o nosso sensor caseiro.